Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live no Chico. A gente bateu um papo gostoso sobre a nossa doutrina, sobre os ensinamentos do nosso mestre. Esse mês de abril é o aniversário do Chico Xavier, aniversário do nosso Centro Espírita, Chico Xavier, aqui de Bauru. Vamos aguardar, então, a nossa convidada. Boa noite, Silvia. Boa noite, Vair. Tudo bem? Tudo bem. E você? Está me ouvindo bem? Estou. E por aí? Como é que está? Minas está ouvindo bem. São Paulo? São Paulo está tudo ok. Bauru está perfeito. Então está bom aqui. Bom, pessoal, primeiro agradecer a Silvia por ter aceito o nosso convite e participado da nossa live no Chico. A Silvia é gestora pública, pesquisadora, professora universitária, escritora, estudante espírita e uma querida amiga que faz parte do nosso grupo de estudo aos domingos que a gente tem. Já faz tempo que a gente está sempre aos domingos no mesmo grupo. Seja bem-vinda, tá, Silvia? Muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Bom, Silvia, a live do Chico, esse projeto que a gente criou, né? Para a gente estar divulgando a nossa doutrina. E quando a gente convida, né? Você é de Minas, a gente tem da terra do Chico. E a gente tem essa curiosidade, né? Isso aqui pertinho. Como você chegou na doutrina, se você é de família espírita, como que foi, Silvia? Olha, Uberlândia é muito próximo ao Uberaba, né? São 90 quilômetros. E eu cheguei na doutrina, assim, eu fui chegando aos poucos, né? Eu fui chegando devagar. Então, eu nasci na religião católica, né? Eu fiz todos aqueles protocolos. Eu fiz catequese, fiz crisma, eu tocava violão na igreja. Eu participei por muitos anos do catolicismo, né? Só que eu sempre era chamada a participar de alguma cerimônia espírita, né? Algum momento, alguma oração e tal. Só que, assim, eu estava sempre afastando. Sempre deixando para uma próxima oportunidade por medo, né? Que eu acredito que é a maioria das pessoas. Só que foi chegando. Pode continuar? Pode. Eu já estava abaixando o ar aqui. Está calor aí. Ah, tá. Tá bom, então. E aí, quando minha mãe faleceu, eu senti mais necessidade de frequentar. Eu frequentei, mas eu não tinha o compromisso. Eu ficava somente como ouvinte. Infelizmente, né? Porque, assim, eu vejo que a doutrina é tão linda, é tão rica. E a cada dia que passa, eu me torno devedora dessa doutrina. Que é tão maravilhosa, né? E aí, eu passei num concurso. Fui embora para Brasília. Fiquei um tempo lá e eu estava afastada da minha família, de todo mundo. E chegou um momento que eu estava com muita vontade de voltar para Minas. E eu estava sofrendo muito. E quando a gente não vai pela dor, pelo amor, a gente vai pela dor. E foi o meu caso. E aí, eu pensava assim, eu tenho que passar por isso. Foram muitas tentativas. Eu fiquei lá por muitos anos e no final, os últimos três anos, eu queria muito voltar para Uberlândia. Eu não conseguia minha transferência. Aí, eu sempre pensava assim, eu vou passar por essa luta, por essa dificuldade, mas eu quero passar de uma forma serena. Eu quero passar de uma forma tranquila, mesmo com dor. E aí, eu busquei vários lugares, várias casas espíritas lá em Brasília, até eu me identificar com uma. Que foi bem próxima da minha casa, um lugar simples. Mas um lugar que eu comecei, eu era, como eu disse, eu era ouvinte, né? Eu assistia aos estudos, eu frequentava os dias que tinha passe, os dias de desobsessão. Mas foi assim, foi muito importante. Sinto saudade do lugar. Sentia muita saudade. E impressionante que era, os dias que eu estava assistindo, né? Os estudos, eles falavam muito do Chico Xavier. Muito de Uberaba. E eu sempre pensava assim, eu vou embora, eu vou voltar para esse lugar. Eu quero voltar. Minha família está lá, meu companheiro está lá, eu tenho que voltar, né? E assim, aconteceu. E o interessante, eu sempre pedia para Deus, eu falava, me dai Jesus, me dai serenidade para eu passar por isso. E aí, eu passei, deu certo, eu vim embora. Aí, quando eu cheguei em Uberlândia, eu procurei uma casa espírita para começar a estudar. Mas logo veio a pandemia e não foi possível, né? E a gente faz o nosso grupinho, né? Aos domingos, que eu acho assim, maravilhoso. E eu tenho aprendido bastante a cada dia. Eu vejo assim, sou uma pessoa tão pequena ainda, né? E estou aprendendo tanto com vocês. E tem a Vânia, que é sua prima, que está espírita há muito tempo. Não influenciou você? Sim, a Vânia, a mãe da Vânia, que é minha madrinha, é espírita há muitos anos. Eu era criança, eu ia passear na casa dela e ela estava fazendo o estudo do Evangelho, a mãe da Vânia, né? E eu olhava e falava assim, eu tenho medo, eu não quero não, eu não quero ver espírito não. Foi por aí. Bom, Silvia, que legal, né? Legal. O nosso tema hoje é a importância do Evangelho no lar, tá? Eu, se você fizer um texto aqui, eu gostaria de ler, e aí eu vou, solto pra você pra gente estar batendo esse papo, você tá, né, ensinando a gente aí, tá bom? Tá bom. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas. Dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos, de como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizer improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, o que faz o pescador quando dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, excitante. Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da peça. Jesus sorriu e perguntou de novo, e o oleiro? O que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador entregado. Modela o barco, imprimindo-lhe a forma que o deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e figurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou-se em batelar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o ferrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu, assim também, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é legítima exportadora de caráteres para a vida comum. Se o negociante seleciona mercadorias, se o marceneiro não consegue fazer um barco e aperfeiçoar a madeira aos propósitos, como esperar uma comunidade segura, tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas, a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nossas mãos? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala, modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendemos aqui em torno de plantas que nos procuram assistência fraterna, na caridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Porque não instalaram ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz. Na conversação e no pensamento, o Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do sol, envia-nos luz através do céu. E a claridade e a expansão dos raios que a construtui, a partura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro, que ficou no mestre, os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para edificar, se murmurou tímido. Mestre, seja feito como deseja. Então Jesus convidando os familiares do apóstolo a palestra de cristãs, com a meditação elevada. Desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Chico Xavier, Nélio Lúcio. Lindo texto. Lindo texto. Então, e eu deixo para você dar, para a gente poder estar conversando, a importância do Evangelho no lar. Eu acho que aqui a gente já teve uma... Jesus deu início isso na casa de Simão Pedro, né? E nós, espíritas, temos como prática nossa, né? Efetuar o nosso Evangelho no lar. Sim. Então eu vou... posso começar, né? Sim, claro. Eu vou começar com as definições, né? De uma forma bem simples, e aí a gente vai crescendo a nossa discussão. O que que vem a ser importância? Em primeiro lugar, o que que é uma coisa importante? Uma coisa importante é uma coisa que tem relevância, uma coisa salutar, que merece cuidado, que merece ser ouvida, que merece ter atenção. Então, o melhor de tudo isso aí, a gente tirar desse termo de importância, é a sua relevância. E o que que significa Evangelho? Como que a gente pode, por um exemplo bem simples, antigo e também atual, do significado da palavra Evangelho, né? Na Roma Antiga, quando o Imperador, ele queria passar uma nova informação para aquela comunidade, ele pedia que o seu mensageiro fosse até a praça e passasse essa informação. E todos iam, todos iam, compareciam à praça para saber sempre que o mensageiro chegava lá, é porque teria uma informação, teria uma boa nova, teria uma boa notícia. Então, ele sempre dizia, Evangelho, Evangelho, na língua deles, né? Então, o que que significa Evangelho? Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. Então, quando a gente junta os termos, a importância do Evangelho no lar. Significa o que? A importância de fazer a leitura do Evangelho no nosso ambiente, na nossa casa. Porque ele sempre vai trazer uma boa notícia, ele sempre vai trazer uma boa mensagem. Porque se ele veio do Cristo, nosso amigo, nosso irmão maior, ele vai trazer algo bom, sempre algo bom para nós. E agora, sobre o Espiritismo, vamos conceituar. O que que é o Espiritismo? O Espiritismo, ele é uma filosofia. Ele é uma filosofia que tem uma base científica, mas que ele traz um efeito muito importante na vida de todos nós. Porque ele trabalha a nossa moralidade. Ele tem, ele é de cunho moral. É uma filosofia de base científica que busca um efeito moral na vida de cada um de nós. Melhorando a nossa moralidade, a nossa mudança, a nossa transformação. E quando nós vemos, assim, quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente vai estudando aos poucos. Você estuda aqui, você pega ali, você escuta uma pessoa, você participa de um grupo, você assiste um vídeo, porque a literatura espírita, ela é muito vasta. E nós temos exemplos, por exemplo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel e tantos outros. Todos eles, com a sua ideologia, pregavam a única coisa, que era o quê? A nossa transformação. Melhorar a nossa moralidade. Nada mais do que isso, né? E caminhar para a nossa reforma íntima. E agora vamos falar do evangelho no lar, propriamente dito, né? Qual a importância de se fazer isso? Por que fazer um evangelho no lar? Eu não digo que o evangelho no lar, ele vai resolver os problemas das pessoas que estão ali. Das pessoas que habitam na mesma casa. Porque você pode habitar em uma casa que aquelas pessoas que estejam lá são seus irmãos, pais, mães, filhos, marido. E também você pode habitar em uma casa que você esteja, por exemplo, em uma república. Você está com um grupo de amigos, mas que coabitam na mesma casa. Ou você pode estar sozinha também. Pode fazer o evangelho no lar? Pode sim. Então, qual a importância disso? É como eu disse, o evangelho não vai resolver todos os problemas, mas ele vai abrir portas. Eu sempre vejo assim, que ele abre portas. Ele abre portas para o diálogo. Ele abre portas para o conhecimento. Ele abre portas para a melhoria íntima. Para a transformação. E o mais importante, mesmo que seja devagar, mesmo que ele seja galgado a pequenos passos, você abre a leitura, você vai ver uma mensagem do Cristo. E a mensagem, ela nada mais é do que um conselho, um conselho para a vida, um conselho para você ter uma conduta melhor, para você corrigir certos desvios, melhorar algumas condutas, né? E assim por diante. Ô Silvia. Porque assim... A Silvia Pardim, Pardim Silva, está perguntando aqui, eu acho que é exatamente o que você está falando, né? Quais os benefícios de fazer um evangelho no lar? Os benefícios... É, mas... Acho que está caindo isso que você está falando aí, né? Da questão da reforma íntima, da questão do, né? Trazer... Tudo é uma questão de energia, e você... Olha a energia cor que você está trazendo para dentro do seu lar, né? Boas companhias, companhias de luz, né? E assim por diante, né? Mais ou menos isso. Eu vou responder, então. Ela é Pardim Silva. Quais os benefícios de se fazer o evangelho no lar? O evangelho no lar, ele começa a melhorar o ambiente. A ambiência vai mudando, que é tudo aquilo que está envolvido no lar. Porque quando você faz o evangelho, você está abrindo portas para que os bons espíritos venham, para que Jesus venha te visitar, para que esses bons espíritos venham te intuir a ter uma conduta melhor, a ter uma forma melhor de enfrentar a vida, de enfrentar os problemas e de se relacionar. Não com a sua família, ou no seu trabalho, às vezes. Porque, assim, o evangelho, de forma geral, ele discute vários temas, várias questões, né? E tem muitas coisas que te auxilia, te instrui, de forma geral. Às vezes, você tem uma mentalidade, uma atitude de fazer uma coisa de uma certa forma. E aí, quando você começa a estudar, você começa a mudar seu pensamento, a melhorar, né? Eu acho engraçado que a minha irmã, que também participa, ela até fez uma casinha para mim. Eu vou fazer uma analogia com o que ela fez. Eu achei muito bonitinho. Ela falou assim, um dia para mim, quando eu comecei a fazer o estudo, nos domingos que nós participamos, né? Ela falou assim, Silvia, eu sinto que quando a gente começa a fazer o evangelho no lar, a nossa casinha, ela fica toda protegida. É como se ela estivesse em uma redoma, né? E ali, são várias energias que vêm. Eu achei muito interessante, né? Eu falei, realmente, é isso mesmo que vai acontecer. Uma coisa que eu achei interessante, quando eu morava no prédio, eu chegava em casa todos os dias à noite do trabalho e eu costumava ler o evangelho, uma parte, né? E aí, um dia eu ouvi, quando você faz isso, você está beneficiando não só você, não só o seu espaço físico ali. Você está melhorando a ambiência do prédio, do quarteirão. Eu falei assim, nossa, expande tanto assim, melhora toda a energia, né, Ivaí? É, o evangelho no lar, assim, é que nem a gente sabe. A nossa doutrina sofreu muito preconceito, né, Silvia? É, infelizmente... Sofre ainda, né? É, sofre, né? Mas, assim, bem menos... Ainda sofre, melhorou, é. Porque a palavra do mestre foi muito deturpada, né, na verdade. E aí, o que acontece? Nós, espíritas, acabamos... Foi, era muito difícil, né? Quem é espírita há muitos anos, o próprio Sr. João Previdelo fala que era difícil. As pessoas sabiam que você era espírita, atravessavam a rua, passavam em centro espírita com medo. Então, as outras denominações acabaram muito pré-julgando o espírito e o espiritismo, né? Então, a única saída que tinha, assim, né, desde... Isso lá desde o início do cristianismo, né, primitivo e tal, era se reunir em casa. Se reunir em casa, se reunir em catacumbas, né? Já foi meio que vindo isso aí. E se criou meio que um hábito muito bom, né? O que Jesus fala no texto, né? Ele chama Pedro e a família de Pedro pra se fazer uma evangelha dele no lar. Então, é muito bom, né? Além da... Muito bom pra todos no lar, né? Você imagina uma casa, assim, toda bagunçada. Se não se tem Deus, por exemplo. Se não se tem um evangelho. Vive sobrevido na porta de droga. Olha a diferença entre um ar que existe, Deus. Os benefícios são muitos. Os benefícios são muitos, não é? É, a gente sabe que, infelizmente, existe esse preconceito até hoje, né? Aconteceu um fato comigo um dia no meu trabalho que eu achei muito engraçado, né? Tava uma situação muito difícil, muito conturbada pra todo mundo. E aí eu falei assim, acho que aqui tá precisando receber um passe aqui. Nossa, pra quê que eu falei isso? Tem um colega assim que regalou o olho e falou assim, você frequenta? Aí eu falei assim, sim. Sim, frequento, gosto e tal. Aí eu falei assim, não, não fala isso aqui não, não fala isso aqui não. Aí assim, eu fiquei pensando. Poxa, se passaram tantos anos, tanto tempo, tanta coisa e ainda... E ainda tem pessoas que vêem a doutrina assim, né? Sim, porque na verdade, eu tô lendo o livro, não sei se eu te falei, existem os evangelhos gnósticos, né? De que a igreja católica rejeita, não aceitou, né? Então, são evangelhos, né? Se refere a Maria Magdalena, a Júpiter, a Homé. Então, ali tem muita coisa, muito ensinamento que você não vê na Bíblia, não vê nas outras coisas, né? Então, se criou esse conceito, infelizmente, né? E aí, eu falei assim, conforme a gente foi tendo que fazer escondido, meio que virou um hábito, mas um hábito tão bom, né? É Jesus, e Jesus fala, né? Você se reunir em duas pessoas lá, eu vou estar, né? No meio de vocês. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Você saber que você tá dentro da sua casa recebendo o mestre. É divino, né? É divino, é divino poder fazer isso, né? Eu nem dou bola, Silvia, se eu falar melhor de você. Eu nem dou bola. Interessante, vai, porque assim, eu observo, porque nós fazemos o evangelho, o nosso grupo de estudo aos domingos, né? É interessante que, após o almoço, quando começa, passa um pouquinho, inicia a tarde, parece que o campo vibracional já começa a ficar diferente. Eu sinto, sabe? Eu sinto, assim, que o ambiente, a ambiência já tá modificando. E aqui em casa, nós temos dois cachorrinhos. Eles são bem idosinhos, já. Eles gostam de assistir, eles ficam com a gente, você acredita? Eles gostam. É, eles gostam de ficar. E eu percebo muito, assim, o quanto eu durmo melhor, o quanto eu fico melhor no dia que faz o evangelho. E durante a semana também, assim. Eu percebo um benefício muito grande. Eu acho que, se todas as pessoas soubessem do benefício, da importância que é fazer o evangelho no ar, começaria a fazer. Mesmo de uma forma simples, porque o evangelho no ar, se nós formos analisar, ele não existe protocolos. Não tem um protocolo. E, assim, o que me encantou... Qualquer leigo pode fazer? Qualquer leigo. Você faz uma prece inicial, você lê o evangelho, todos discutem, todos falam de uma forma bem simples e faz a prece final, fluidificação das águas. Então, assim, é muito simples. E eu acho que, quem tem vontade, eu aconselho que inicie, comece a fazer, porque verá os benefícios que traz, porque eu percebo na minha vida, depois que eu comecei a atuar, porque o interessante, não é só você ouvir, ouvir. O importante é você fazer, você ler, você estudar, você... Porque, assim, o estudo, ele é uma prática, né? Ele é uma prática. E você vai melhorando a cada dia. E a gente sabe, cada pessoa tá num nível. Cada pessoa tá num nível. E o importante é que, se você conseguir fazer parte de um grupo, de alguma coisa assim, as pessoas vão te auxiliando, vão te ajudando a buscar o caminho, a aprender, eu acho muito importante. Todos deveriam iniciar. Quem tem vontade, que comece. É. Porque, assim, é igual os mundos, né? A gente sabe, como eu disse, cada pessoa tá num grau de evolução. e nós estamos... Tinha o mundo, os mundos primitivos, né? Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações e a nossa intenção é seguir, né? Vamos pro mundo de regeneração, os mundos de tosos e os divinos, né? Quem... A nossa intenção é chegar lá. A gente precisa melhorar muito, eu sei. Às vezes eu brinco, assim, eu falo com a minha irmã, a minha... Nós somos três, né? Tem a Silvânia e a minha outra irmã, que ela já participa de trabalhos espíritas há muito tempo. Aí eu falo com ela, assim, eu estudo, eu leio e às vezes eu sinto que eu não melhorei tanto. Eu preciso melhorar. Porque uma coisa é você estudar, você ler, você aprender, você fazer curso. Mas o importante é a gente começar a praticar, né? Não é isso? Sim. A prática que é o teste de tudo, né? É. A Madre falava, né? Madre Tereza, que a ação vale mais do que a palavra, né? Se você for analisar, toda ação que você faz pelo bem já é o que ensina o Evangelho de Jesus, né? O Espírito é cristão, nós somos cristãos, nós somos Jesus Cristo, né? Então, é... Por isso que eu falo. Nós somos uma docina relativamente... Isso explodiu, claro, depois da codificação, né? No Kardec codifica, né? A gente tem o nosso livro. Mas o Espiritismo já existe desde os princípios, né? Desde o imóvel. Mas onde a gente criou uma base, através da codificação do Kardec, e a gente vem vindo, vem vindo, e hoje, Sérgio, eu tenho notado bastante, porque eu tenho chegado bastante por amor. não mais pela dor, né? E a nossa docina está crescendo bastante, porque é uma revelação. Então, a revelação traz uma verdade. As pessoas começam a descobrir, né? Conheçam a verdade, a verdade se libertará. E aí está a chave, né? O Espírito não está atraindo muito as pessoas, né? E é isso aí. A gente tem que valorizar a nossa docina, valorizar, né? Falar bem. Eu mesmo, sou Espírito, e tenho muito orgulho. Muito orgulho, muito... Agradeço muito a Deus, por ter chegado a Jesus, por ter chegado a essa doutrina. E é bom a gente estar falando de Evangelho no Largo, porque isso é aquela história. E hoje, né, Silvia? O que você nos diz dessa pandemia? Nessa situação que a gente está, né? Vamos tentar contextualizar. Esse cenário pandêmico, ele teve muito... Ele provocou muitos formados. Porque, assim, quem estava de fora, quem não? Nós, né? Nós, a maioria de nós, estávamos fora, preocupávamos com trabalho, com estudo, com outras atividades, e a gente esquecia de olhar o seio familiar dentro de casa. E o vírus, ele trouxe muitas coisas. Ele fez com que todas as pessoas viessem para o lar, né? As pessoas retomassem os seus lares e ficassem mais próximo à família. Foi o momento de você poder ouvir o outro, de você preocupar com o que o outro está sentindo, não só a família, mas os outros também. Porque a pandemia, o vírus, de forma geral, ele leva a bandeira do autocuidado e do preocupar-se com o outro. Porque não adianta você cuidar só de você. É um momento assim, não adianta o individualismo, o egoísmo, não. Você tem que pensar também no outro. É o autocuidado e cuidar do outro também. E é muito importante que as pessoas reflitam. E eu fico me perguntando, será que esse contexto pandêmico ele vai trazer alguma transformação na sociedade, no mundo, né? Porque o coronavírus, ele é um vírus, ele é uma doença que não existe distinção. todos estão ali sujeitos a adquirir. Então, eu fico me questionando, será que ele vai conseguir passar a mensagem que precisa, passar a mensagem que o Cristo deixou? Porque, se nós formos pensar, essa pandemia, essa doença, ela não veio à toa. Ela veio para trazer alguma transformação na sociedade, para trazer uma reflexão, para que as pessoas comecem a conhecer as leis do Cristo, deixar, entender, né? Entender os ensinamentos que Cristo deixou para nós e que, às vezes, é tão esquecido, né? As pessoas estão, cada um preocupado com o seu individualismo, com a sua situação e esquece do Cristo. E num momento como esse, foi um momento que as pessoas mais aproximam de Deus, mais precisam de Deus, mais precisa, né? Porque a pandemia, ele não, é um problema que ainda não foi solucionado, né? É um problema que eu acredito que vai levar tempo, que é que é cuidado, e eu penso que as pessoas precisam muito se redimir ainda. porque eu penso muito. Deus nos dá várias chances, porque a doutrina espírita explica para a gente, né? A gente já passou por esse processo de evolução, né? Nós não pulamos etapas. Não é que há, de vez em um mundo de pródica, Passa um passo para o mundo primitivo, a Terra já foi primitiva, o planeta primitivo. A gente, com certeza, não viemos nessa fase primitiva, porque nós não temos privilégio nenhum, né? Nós cria todo mundo igual, né? Não existe distinção de cor, de raça, de nada. E aí a gente não pula etapa também. Então a gente já passou. E se você ler a história do que o Espiritismo nos ensina, é que o planeta tudo evolui, né? Tudo que Deus cria evolui. E já estamos na quinta raça. Estamos indo já para a sexta. Então é a história nos fala, sempre desse furgo da humanidade, como a gente sabe que está tendo, para a gente poder estar atingindo o planeta de regeneração, aparece realmente pandemias, cataclismos, né? Então tudo tem um porquê, né, Silvio? Tudo tem. Então Deus está sempre nos dando chance. Jesus veio, Jesus próprio veio, nos deixou os ensinamentos, né? Porque o ser humano é complicado, é que nem você fala. Será? 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 E tem razão quando você fala, porque já era, já era tempo de a gente estar melhor, você não acha? Mesmo assim, mesmo assim, a gente vê que tem seres humanos que não estão nem aí, essa é a real, né? Não. existe muitos contextos, né? Existe aqueles que estão preocupados, que estão preocupados somente consigo, existe aqueles que têm o cuidado com ele, com o outro, de não sair, de ficar indo em casa, de tomar todas as precauções, e existe aqueles que não acreditam na doença, né? Não acreditam na doença, não acreditam que pode ser um mal. Então, assim, eu percebo que essa doença, ela não veio isolada, ela não veio à toa, ela veio para provocar alguma transformação, alguma mudança. E a nossa doutrina, desde o início, vai, mesmo quando a gente vê a literatura inicial, todos os que passaram por aqui, cada um com a sua mensagem, deixaram o seu legado. Que precisa o quê? Todos precisam melhorar. Nós estamos aqui para melhorar, para evoluir, para transformar de alguma forma, né? Para que a gente possa conseguir atingir os outros mundos. No nosso caso, o de regeneração, que é o próximo, né? De repente, o otapo para o princípio. Ou voltar, né? Ou voltar para o primitivo. Eu não pretendo, não. Eu quero seguir. Se eu for merecedora, né? Se eu for merecedora, eu quero seguir. Já pensou ser um dos exilados da Terra? A gente não sabe, né? Não. É. A gente precisa realmente estar nessa consciência de... Gente, nós somos trabalhadores até a última hora. O tempo é esse. O tempo é ontem, né? É procurar. Se você não é espírita, não tem problema. Deus é um só. Jesus é um só, né? Que nem a... Eu estava falando, não é a boca, nem a ação que fala, né? Você pode ser evangélico, pode ser católico, você pode ir para qualquer lugar, ou você pode ser ateu. O tempo é especial. Depende de você, das suas atividades, das suas atividades, né? É isso mesmo. É igual você disse aí, eu achei interessante. A gente sabe disso, a gente escuta, a gente lê, estuda. Nós somos trabalhadores da última hora, né? Então, assim, a gente precisa melhorar a cada dia. E uma das formas da gente melhorar é o conhecimento. É a busca do conhecimento. Porque o mais difícil que eu percebo é quando a pessoa conhece, estuda e lê e não consegue praticar. Não consegue praticar aquilo que está na doutrina. Aquilo que o Cristo deixou, né? Porque o Cristo revelou, ensinou muito bem para nós, deixou muito bem e ainda deixou um consolador para nós, né? Que assim, se a gente tiver alguma dúvida, vai lá e consulta, né? Você tem um consolador prometido. E não abandona. E não abandona, sim. Deus é misericordioso. É um Chico aí, né? Pô, Chico veio, porque é mais do que o Espírito que Chico foi, né? Abidicou praticamente para seguir Jesus e para mostrar para a humanidade como que é bom ser bom, né? Chico foi para nós, e para nós. Nós tivemos privilégios de estarmos encarnados. Eu achei que não é. Olha que privilégio. É um privilégio grande, mas a época, eu digo que hoje eu sou espírita, né? Mas eu digo que naquela época eu estava espírita e eu ainda não tinha definido, não. Então, eu não conheci. Infelizmente, eu não conheci. Você conheceu? Não. Você esteve aqui em Uberaba? Não, ele é assim. Ele era muito amigo do Sr. Roberto Peridelo, né? Que é pai do Sr. João Peridelo, fundador do nosso centro. Eles chegaram assim. Mas eles correspondiam por cartas. Inclusive, no nosso centro, a gente tem cartas do Chico que ele mandava para o Sr. Roberto. Nós temos livros fotografados, dedicados ao Sr. Roberto pelo Chico, né? Então, eu também, na época, eu não estava assim também. Minha família já era espírita, minha mãe não, mas eu não era muito, eu era mais. Era, mas estava caminhando, estava caminhando. Eu não dava muita pelota, não, né? Que nem agora. Mas antigamente, eu era mais, não se preocupava muito disso, não. Alguns anos para cá, que eu e a Cris, a gente tem vindo, né? E trabalhado. Porque a espiritualidade é a coisa mais linda do mundo. É você chegar num lugar, ser bem recebido, e você ver que a espiritualidade está atuando em você. Isso que é gostoso. Você não é mais... Se eu me olhar cinco anos atrás, eu não sou mais o mesmo. Eu já sou outro. A gente percebe a transformação dia a dia, devagar, na gente, né? Eu percebia, eu percebia muito isso quando eu estava morando sozinha, que nos dias que eu ficava mais ansiosa. Era impressionante, assim. Quando eu saía de casa, eu falava assim, meu Deus, eu tenho que ficar mais um dia aqui. Que difícil. Eu quero ir embora. E aí eu percebia, assim, eu colocava uma música espírita e ia para o trabalho. E aí eu percebia, assim, aquela tranquilidade, sabe? Naquele momento, eu percebi que eu não estava sozinha. Não era somente eu ali naquele lugar. porque... E eu sempre ouvia. Eu sempre ouvia alguma coisa de Chico Xavier. Eu sempre ouvia alguma música, alguma prece nos meus caminhos de ida e volta para casa, né? E eu sempre... Um dia eu ouvi uma história, uma história, né? Que Chico Xavier falava e ele contava a história de um passarinho preto que ele teve na infância e tal. e ele cuidou desse passarinho que todos os dias ele chegava do trabalho. E ele cantava, tocava violão e um dia o passarinho morreu. E ele ficou muito triste. Ele ficou muito triste e ele ficou um tempo sem cantar. Aí teve um... Teve um concurso em Uberaba de música, né? E ele não tinha uma música para cantar. E ele queria cantar uma música de um tio, mas o tio já tinha escolhido a música. E aí ele... Ele deixou de cantar. E aí ele lembrou, né? Um dia ele chegou em casa e começou a escrever. Foi falando desse passarinho e tal, né? E fez a música e foi lá e se inscreveu. E foi bem selecionado. Mas... Quando eu penso em Chico Xavier, eu penso o seguinte, que ele sempre falava de caridade, né? Ele sempre, em todas as mensagens dele, ele falava muito de caridade. E a gente sabe que sem caridade não há salvação. Paulo falou, né? Não tem como a gente seguir. Né? Tudo falou, Paulo falou, né? Sem caridade. E a mais importante para buscar a salvação é a caridade, né? E Jesus fala, fala de caridade na nossa vida. É a mais importante que a caridade, né? Eu, ó, vou falar uma historinha hoje, que aconteceu hoje. Nós espíritas não temos o que fazer, né? Até porque os espíritos são muito inteligentes, não são levados. Existe o caso do espírito chegar na casa e do espírito com o espírito velho, por ignorância, por não ter conhecimento. o responsável da casa acabou expulsando, né? Isso foi o fato que ficou conhecido do espíritismo, até como você viu com uma alerta, né? E ele volta, então, como se apresenta como um médico famoso, tá? E aí ele é muito bem recebido. E aí ele está passando, conversa, orienta e tal, né? E, no final, ele se reapresenta. Você lembra aquele que eu fiz velho que você assistiu? Aqui eu vim, né? E hoje, o doutor Willian, nosso presidente, colocou um áudio no nosso grupo de cura, um preto velho, né? Falando sobre a pandemia e tal. Você acredita que eu já falei pra Cris na hora. A hora que eu coloquei o vídeo, comecei o áudio e eu sentia a presença dele e o cheiro de caciba ali. Então, você vê que você vê como você vai a sexualidade estar com você. De certa forma, ela te dá um sinal. Olha, eu estou aqui, né? Te conduz em algumas situações, né? Te conduz. Você prestar atenção, você mostra, né? Quando você falou quando no domingo, no dia do nosso estudo, no nosso grupo, você sente essa energia. Eu sinto. que vem pegar você ali e, né? E vê que você está. Porque é aquela história. Tudo aqui na Terra e como em função espiritual é merecimento, né? Se você mostrar se você quer estudar, se dedicar, você vai, né? Evoluindo dentro da docina. Isso porque nem no trabalho, né? Agora, quem não quer nada com nada. Tem uma pessoa falando aqui, a Fran Matos. É a Francisca. A Fran Matos. Ah, é a Francisca. Eu estou aqui, eu não sei quem é. Silvia, que bom te ouvir e depois de um ano finalmente te ver. Oi, Fran. Tudo bem, querida? Obrigada, viu? Pelo grupo. Obrigada pelos ensinamentos, por estudarmos juntos, por aprender tanto, né? Eu espero logo, logo depois que passar essa pandemia eu quero ir pra Bauru conhecer todos vocês. Nós já nos conhecemos há um ano e meio, né? Acho que é isso, né? Um ano e pouco. Quando você entrou no nosso grupo, né? Nós todos. É, a minha irmã já fazia parte há um tempo, né? E aí eu comecei a assistir junto a ela, né? Aí um dia ela pegou e falou assim, tá passando a hora de você entrar e ter responsabilidade e fazer os estudos e coordenar os estudos e tal, né? Porque cada domingo é uma pessoa que tá responsável. Coordenar não, desculpa, eu falei errado assim. Como que vocês falam? Conduzir o estudo. É, conduzir o estudo, né? E aí eu, um dia eu falei assim, será que eu posso? Você aceita? E tal. Claro que vai. E aí eu entrei e logo eu já, a Lígia já colocou eu pra falar. Nos primeiros dias eu tremei na base. Eu falei assim, ah, esse povo aqui sabe tanto. Eles sabem demais. O que que eu vou? Será que eu vou falar certinho? Mas foi muito bom. Esse grupo, a Lígia, que é a Lígia juntamente com a Ana mas acho que é a Márcia que criaram o grupo, né? Eu entrei faz uns três anos e pouco mais ou menos. Mas é muito bom a gente o domingo você começar a semana com um grupo de estudo tão importante, né? Que nem agora a gente tá fazendo a Gênia, um livro a Gênia. Como nos abre, como nos tira vai tirando o nosso véu dos olhos, a gente vai enxergando, né? O Espiritismo não faz isso, né, Silvio? E cada vez que você faz você quer estudar mais, você quer aprender mais porque você começa a entender que é a verdade, né? Porque é a terceira revelação, né? O Consolador prometido que Jesus... É prometido. Então, tudo que a gente tá falando é parte do Evangelho no Lar, né? Tudo nos leva ao nosso tema de hoje. É o Evangelho no Lar, né? É. Porque a gente, no Evangelho, a gente estuda tudo, né? Toda a doutrina. Tudo. E o importante, assim, que não é a pessoa ter pressa. Não ficar... Não se firmar a nenhum ritual, a nenhum protocolo. Não ter pressa. Ir aprendendo devagar. Ir discutindo todo... Cada temática por domingo. E, assim, quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu percebi que eu vi que tratava da verdade e eu fui entendendo muitas coisas que aconteciam comigo que eu não tinha resposta. Porque, assim, como eu acredito que você e a maioria das pessoas, antes de você se encontrar na doutrina espírita, você procura ou por outras religiões, né? Eu... Eu visitei várias até eu me identificar. E eu tinha muitos questionamentos. Eu tinha muitas dúvidas. Eu me perguntava por que que isso está acontecendo comigo? Será que é só comigo? Por que que eu... Estou sendo punida? Isso está acontecendo comigo assim? E o Evangelho, que é a terceira revelação de Jesus, né? Ele nada mais do que te falar a verdade. Te explicar. Ele te explica só as dúvidas. De uma forma tão simples, tão maravilhosa, né? E vai... Que, assim, a nossa live hoje, o intuito dela é despertar. É despertar o estudo de outras pessoas, né? Que outras pessoas comecem a praticar o Evangelho. É divulgar a nossa doutrina, né, Silvio? Sempre é a questão de divulgar. Porque você não chegou no Espiritismo sozinha. Você acabou de falar. Você viu as pessoas e acabou meio que eu também. Eu fui através do seu estudo. Mas eu, graças a Deus, cheguei num momento bom. Vim no amor mesmo, por amor. Eu e a Três, a gente resolveu vamos procurar. Eu gostava do Espiritismo. Ela era vinha de uma família brisérica. Falei, olha, mas eu gosto do Espiritismo. Não, se você gosta, eu vou com você. Hoje, acho que ela não trocaria o Espiritismo também por nada, né? E é isso aí. A gente tem, assim, e muda, né? Vai mudando. Aquela história, é bobo, mas é um exemplo assim, por exemplo. Pá, eu ia ter uma final de campeonato na quarta-feira. Mas tem a palestra pública na quarta-feira. E a... Acho que eu vou no centro. É o final do campeonato. Tem o time que vai jogar. Isso é. Ela, sim. Homem, geralmente, faz isso, né? E tal. É. Hoje pode ser campeonato do mundo, da Copa do Mundo. Eu tenho... Eu fazia... Você tem seu compromisso, você não deixa, né? Não deixa. Então, sou um exemplo simples que você vai vendo uma mudança. E é mudança. É evolução, tem que fazer, né? Porque é tão... Opa, é o jogo do Brasil no centro que espere. Hoje não. Hoje é... Hoje é o presente que inverte. Vai estudando, vai aprendendo que aquilo vai... E você se envolve com aquilo hoje. Jamais eu deixaria de ir no centro na quarta, na palestra sexta, no domingo, para fazer outra coisa. A não ser que seja por trabalho, que é o trabalho de plantão e às vezes não... Fora isso. Sim. É o... Primeira, né? Primeira opção. É. Eu sempre... Eu sempre busco, assim... Aquela semana que eu estou designada para conduzir um estudo, eu tiro, assim... Eu vou fazendo por dia. Cada dia eu faço um pouquinho. E eu quero sempre aprender para levar alguma mensagem. Porque, assim, o nosso grupo ele é bem misto, né, Ivaí? E eu percebo, assim, o quanto é importante, o quanto as pessoas ficam felizes quando a gente leva uma harmonização diferente, uma mensagem diferente. As pessoas ficam muito agraciadas. E isso, assim, me traz muita motivação para estar fazendo sempre melhor. E eu busco, também, isso eu tenho comigo. Que todos os dias, nem que seja uma prece diferente, eu ouço do YouTube, eu leio uma parte do livro A Gênese, eu leio uma parte do Evangelho. Cada dia eu leio alguma coisa. Ou eu leio o livro dos Espíritos, né, e assim, e assim vai. Descobrindo. Tinha no centro que a gente participava aqui, em Uberlândia, tem uma livraria, né? Só que agora tá fechado, então não tem como a gente tá pegando, coletando os livros lá e tá lendo. Mas tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa pra gente ouvir. Tem Tato, sabe, que eu adoro ouvir. Tá? Qual é a minha próxima? Eu adoro, eu adoro. Hã? A próxima é o Tato, agora, afinal de dia. É chique, vai, que presente, hein? Você tá muito boa. Eu já fiz o Tato, né? O ano passado eu fiz duas, mas eu imagino que o Tato é assim, é muito compromisso, né? Então você tem que marcar antes, mas acho que em fevereiro, eu não lembro. O Tato é um querido, um amigo muito querido. É, eu sou muito querido. Eu achei interessante, eu ouvi uma, uma, não digo assim, não foi bem, uma palestra que foi muito rápido que ele foi em Brasília e ele ficou, ele falou dez minutos só, na verdade. Ele foi lá no Congresso e foi muito, foi muito rápido, ele falou dez minutos. o Tato Espiritismo foi como representante da doutrina. Como representante da doutrina. E eu achei muito interessante, ele falou assim, que, mesmo que ele falasse por cinco minutos, valeu a pena as quatorze horas de ônibus, foi de ônibus ainda, as quatorze horas de ônibus que ele fez, vai estar lá naquele momento e levar um pouquinho da mensagem, da doutrina que é tão rica, que é tão linda, que é tão maravilhosa. E ele falou uma coisa que eu adoro falar, que eu sinto também, que cada dia que passa eu me torno devedora, porque você trabalhar pra Cristo, é um trabalho longo, né? Você, não pensa você que é um mês, um ano, dois anos, não, trabalhar pra Cristo é um trabalho longo, você tem que trabalhar todos os dias, você tem que estudar, estudar, e o mais importante é você começar, conseguir praticar aquilo ali. a gente sabe que em plenitude a gente não consegue, mas a gente pode caminhar, a gente pode caminhar pra chegar lá. Você falou uma coisa interessante, a questão de trabalhar pra Jesus, você tem que ver todos os Espíritos que vieram, Espíritos que vêm em missão, que se destacam, porque o Espírito que vem em missão, como nós ficamos muito ainda, nível de evolução muito baixo, eles se destacam muito fácil, né? Eu vim acompanhando Jesus ali em Parnassus, né? Então, nós estamos ainda no começo, e bom, estar também com o Espiritismo, pra quem quer comentar, ninguém é mestre do Espiritismo, ninguém é doutor do Espiritismo, né? Nós estamos no mesmo nível de evolução, quem sabe mais é aquele que estuda o tema, que procura estudar e como você, né? Mas nós todos temos capacidade de chegar conhecer a doutrina e estar palestrando no dia, fazendo o Evangelho, conduzindo, isso aí é, os cristãos, não tem o padre, o papa ou não, todo mundo é igual, então, eles têm evolução. É por isso que nós falamos, né? Nós somos estudantes espíritas, nós aprendemos cada dia um pouquinho, e a gente sabe que existe vários degraus, cada um está em um. E no nosso grupo, como eu mesmo disse, ele é um grupo visto, né? E vai, e assim, eu brinco que eu ainda sou pequena, que eu estou aprendendo muito com vocês e que há muito a aprender. Você, a Fernandinha, a Lígia, tantos outros, né? A Cris, adoro quando a Cris fala, porque ela fala de uma forma tão ímpar, tão simples, mais tão amorosa, que é gostoso de ouvir, é importante ouvir, porque a gente sabe que o Evangelho, o Espiritismo, de forma geral, ele exige estudo, ele exige dedicação, ele exige tempo, boa vontade. E assim, mesmo que você não tenha muito tempo para fazê-lo em casa, vai fazendo aos poucos, começa devagar, é principiante, um dia faz uma leitura, por uma discussão, mas o importante é iniciar, né? O importante é iniciar. Silvia, o nosso tempo, infelizmente, está quase acabando, eu queria ler um texto agora pequeno, da Joana de Andes, para você, então, está fazendo as considerações finais, tá bom? A gente está... Tá. Se tiver tempo, se tiver tempo, eu vou ler um pequeno trechinho no final, se tiver tempo, mas pode ler o seu primeiro. tá saídinha, volta, entendeu? Então, ali já junta tudo. Joana de Andes, suas obras selecionadas também se manifestou a respeito desse assunto e esclarece. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim o culto e o evangelho, para que a diretriz doméstica desse cliente volte a amor e a sabedoria em tua casa. A segunda obra, afirma A Transformação do Lar em Célula Viva do Cristianismo, Operante, constitui labor impostergável. A Joana, ela é isso, porque o lar é a matriz geradora da comunidade de tosas, sobre a qual repousam os tentáculos das nacionalidades progretivas. Acende o sol do evangelho em casa, reúne-se com os teus para orar. Os espíritas em particular, os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do oculto do evangelho no lar. Pelo menos semanalmente é aconselhado que reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a fundamentação doutrinária que jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Joana de Anca. Lindo texto, Ivaí. São espíritos elevados que vêm nos ensinar, mostrar para a gente o que a gente deve fazer e como é bom seguir esses espíritos iluminados. A Joana ela é mentora do Divaldo, porque não sabe o que está obtencendo e é isso aí. se você quiser ler o seu texto, a gente está terminando, acabando o nosso tempo. Todos os textos que tratam do assunto, dessa temática do evangelho no lar é unânime, Ivaí. Todos pedem para que a família se reúne. O seio familiar. O evangelho no lar é uma forma de aproximar as pessoas, de aproximar a família, e se impor possivelmente tentar resolver alguns problemas, alguns conflitos. Mas ele é o caminho, ele é o caminho porque quando você inicia o evangelho no lar, você está abrindo as portas da sua casa para receber Jesus, para receber os bons espíritos, para ser intuída. Ele mesmo falou, então, eu não duvido do mestre. Não. Ele falou que está e eu acredito que ele está. Todas as pessoas estão em casa e falam para Cristo, vamos fazer certinho porque Jesus está aqui, olha. Isso. É, e eu sempre, hoje eu costumo não pedir mais as coisas, eu quase nem peço mais. Hoje eu mais agradeço, porque assim, eu vejo que a minha vida de um tempo para cá foi se transformando, foi melhorando, mas há muito ainda para caminhar, muito para melhorar. Eu sempre falo com a minha irmã, ela está aqui ouvindo a gente agora, eu falo, Simone, nossa, eu não melhorei nada até hoje, né? Ela fala assim, ai, também não. Falei, não, mas nós vamos melhorar, nós vamos melhorar. Devagar, a gente chega lá, né? E eu acho tão bonito quando a gente fala assim, vamos iniciar o evangelho, vamos fazer o evangelho hoje, vamos receber Jesus, vamos receber os bons espíritos, vamos deixar que eles entrem em nossa casa, que eles entrem em sintonia com o nosso estudo, com a nossa prática e com nós mesmos. Eu posso ler o texto agora? Eu vou sair do que eu acho que não vai dar tempo, porque já está dando quase uma hora, aí eu volto, tá bom? É rapidinho, porque senão cai. Tudo bem, então. É rapidinho. Aí a gente volta e finaliza, ok? Ok. Agora eu estou te ouvindo, o que é que você falou? Estava aqui batendo um papo com o pessoal, guardando você entrar. Estava falando, que o Espiritismo, olha que legal, você em Minas, eu aqui em São Paulo, eu tenho uma live mês que vem com o Maxwell, ele é de Palmelo, Goiânia e Goiás. É Goiás, é. É, Goiás, é a cidade espírita, sabia? Que lá a maioria da população é espírita, né? Então o Maxwell, ele é representante do Centro Luz e Verdade, é um centro que Euripides Barçanufo, quem fundou o centro, aprendeu o Espiritismo com Euripides Barçanufo. Então vai ser um papo assim, ó, maravilhoso. Ele vai contar sobre a história. Minha irmã já esteve lá. Já? Ele vai contar a história do momento do centro, vai contar sobre Euripides Barçanufo pra gente. Ah, eu estou ansioso também. Toda live é maravilhosa, a gente, a gente sempre aprende, a gente sempre tem o tempo, e aprender a gente nunca sabe, né? Então é muito, é muito gostoso. Você em Minas, eu aqui em São Paulo, e a gente falando a mesma língua, né? Isso que é legal. Isso. A gente vê tanto, a importância da tecnologia nessa hora, né, Ivar, o quanto a tecnologia, ela é benéfica. O Geraldinho também, eu vou fazer uma live com ele, o Geraldinho é o Lemos, Geraldo Lemos, ele é amigo do Chico, e ele conta a história, que ele fala, Chico estava conversando com ele, olhou pro álcool assim, e parou, e o Geraldo ficou olhando pra ele, ele falou assim, Geraldo, o que que é, é, multimídia? Aí o Geraldo, multimídia é Chico, mas isso foi lá em 80, lá pra que eles, né? Multimídia? Ah, deve ser um multi, deve ser alguma coisa que vai reunir o multimídia. Ah, então, porque os espíritos aqui estão me falando que vai chegar uma hora que a doutrina vai ser divulgada por multimídia. Aí. Chegou, né? Chegou. Chegou, chegou o momento, e graças a ela, a ela a gente pode se conectar com o mundo, né? Assim, nós estamos aqui numa situação simples, em estados diferentes, nós estamos no Brasil, porém em estados diferentes, né? Existem casos que estão em outro mundo, do outro lado do mundo, e é possível se conectar. Então, eu posso ler meu texto agora pra nós finalizámos? Ele tem uma relação com o tema que é a importância do evangelho no lar, é ser espírita. Ninguém se torna espírita por frequentar sistematicamente uma instituição espírita, ou por se tornar dirigente. Ser espírita é praticar a caridade, que nós falamos, né? Com o olhar humano, e com empatia, na verdade. Ser espírita não é ter cargos em uma instituição. Ser espírita é amar o próximo, é entender os seus irmãos, é ver o rosto de Jesus em cada situação. André Luiz Esse texto, ele é pequeno, mas eu achei muito interessante a questão da empatia. O momento que nós estamos vivendo agora, esse momento, esse contexto pandêmico, é um contexto que ele exige que as pessoas tenham muita empatia, que é a questão de você pensar no outro. É um momento que você precisa, são várias necessidades que existem, né? Necessidade de amor, de afeto, de carinho, necessidade financeira. A pandemia, ela trouxe muitos contextos, muitas dificuldades sociais, econômicas, né? E, nesse momento, é importante que tenhamos isso. e realizar o Evangelho no Lar, também é uma ação importante, é uma ação que pode ajudar muita gente, ajuda a nós, né, e vai ir. E pode ajudar muitas outras pessoas. E o nosso objetivo hoje, mesmo que de uma forma bem simples, é intuir, é provocar, é promover com que outras pessoas façam, comecem a praticar o Evangelho no Lar, né? É divulgar a nossa doutrina, né? Isso. Bom, eu vou dar a receitinha, então, né, pra gente poder, como é simples fazer o Evangelho no Lar, né? Então, a gente já falou alguma coisa, mas aí a gente, ó, o início da reunião é uma prece simples e espontânea, né, pessoal? O livro geralmente que a gente usa, nós espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser usado um outro livro também, né? A Bíblia, quem quiser pode usar. Então, né, se ler, começar desde o prefácio, lendo o íntimo, dois sempre em sequência, tá, pessoal? O três é o comentário sobre o texto lido, deve ser breve, contando a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado a situações dos dia a dia. Quarto, vibrações pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes, por aqueles que têm sob a sua responsabilidade, crianças, jovens, adultos, idosos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, centralizando paz, harmonia e saúde para o corpo e para o espírito. Cinco, pedidos, pode-se pedir pelos parentes, amigos, por pessoas que não participam do ciclo de amizade e por toda a humanidade. Pessoal, ganhar na mega-sena, ficar milionário, isso aí, a gente já combinou lá antes, você já combinou antes, lá, antes de vir, você iria ganhar na mega-sena, aí tudo bem, senão o Evangelho no lar não usa para essas coisas, né? Vamos pedir para as pessoas, pelo planeta, para essa pandemia acabar e tal. E no final, pessoal, presta de encerramento, simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. essa é a receita do Evangelho no lar, né, Silvia? Isso, Ivaira, essa é a receita, é uma receita simples, né? E pode ser praticada por qualquer um, não tem nada de mais. E é entender que o Evangelho, que o estudo de forma geral, ele é feito de forma contínua, o aprendizado, ele é contínuo, né? No início, você acha muito difícil, muito complicado, mas aos poucos você vai aprendendo, você, a própria doutrina, ela vai te conduzindo ao entendimento, à aprendizagem, a você conhecer outras pessoas, você conhecer outras pessoas que vai te auxiliando, que vai te ensinando os caminhos e nada mais é como nós falamos desde o início que nós vamos estudar o que Cristo deixou, as leis de Deus, os ensinamentos do nosso amigo, irmão, mestre maior, Jesus. Nada mais. E tudo se deriva do amor, né? Boa noite, Leida. Espera aí, antes do supermercado, eu tenho uma pergunta. Mãe, Eva Morgado, moral que desencarnou dia 28 de julho, excelente. Peço preços, tá, tá, vamos, Eva Morgado, né, que a sexualidade a receba, né? Desencarnou dia 28 de julho. Já tá em tratamento, né? Já tá acompanhada dos bons espíritos, né? Sendo auxiliada, né? Já tá sendo auxiliada, né? É, a gente, a gente queria trazer essa mensagem, né? A Silvia é uma grande amiga, apesar de não nos conhecermos pessoalmente, a gente vê que todo domingo se ouve, né? E é legal a gente trazer ela pra gente poder estar conversando e passando. A nossa objetivo aqui é divulgar a nossa doutrina, como a gente falou. Ninguém é mestre em espiritismo, não existe, né? Tem pessoas que nem estão à nossa frente porque estudam, né, vieram com essa missão de estudar, de passar a doutrina, né? Como você vê aí o Haroldo, o Tassel, né? Esses outros que estão aí, que se dedicam ao estudo realmente da doutrina, né? E é legal, porque sem eles também a gente também não ia ter praticamente conhecimento, né? E o quanto a gente aprende com eles, né? O quanto a gente aprende, né? O Tato é meu aqui mentor, porque qualquer coisa eu corro nele. O Tato, pá, 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 né? E é muito legal essa relação aí. E é isso, Silvia. Eu te agradeço muito, muito mesmo, tá? Em nome dos trabalhadores da nossa casa espírita, em nome da diretoria da nossa casa, tá? Dos frequentadores. Vai ser um prazer receber você. Espero que quando você vir pra Bauru, seja normal, a nossa casa esteja funcionando pra você conhecer o nosso centro, né? E eu só tenho que te agradecer. Gratidão por ter aceito o convite, por ter nos ensinado, por ter ajudado, tá divulgando a nossa doutrina, tá bom? Eu agradeço muito, muito obrigado. Gratidão mesmo, tá? Eu é que tenho que agradecer, Ivair, porque, é um momento único na nossa vida, né? É um momento único, é um momento ímpar que, no início, assim, eu fiquei um pouco apreensiva, que, na verdade, você chamou minha irmã e ela, no momento, não quer fazer, não sentiu a vontade pra fazer, e eu me dispus a fazer, eu senti no coração o desejo de fazer isso, eu que tenho que te agradecer, porque você é muito, foi muito disposto, você é muito tranquilo, você me ajudou, me conduziu pra que chegasse esse dia, pra que chegasse esse momento nosso, e foi, foi, eu agradeço, assim, de forma especial o seu empenho, né? Você tá sempre tão bem empenhado, tão dedicado, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído, mesmo que de uma forma pequena, simples, uma sementinha, mas a minha intenção é levar, cisco, né? A intenção é levar a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mesmo que esse, esse vídeo, ele vai chegar em algumas casas, né? E de alguma forma, eu tenho certeza que ele vai despertar o desejo de iniciar o Evangelho, o estudo do Evangelho, né? Porque ele realmente é importante, é importante que se faça, ainda mais agora, nesse contexto pandêmico tão difícil pra todos nós. Muito obrigada mesmo, de coração. É nós que agradecemos você, Silvia. Muito obrigado, gratidão, viu? Minha amiga querida. Gratidão. Tchau. Tchau.